Fique tranquilo, senhor. Ela é maluca. Não posso acreditar que ela tenha feito isso pelas suas costas. Realmente. Tenho um trabalho pra você. Sou todo ouvido. Se encontraram lá embaixo? É, se encontraram embaixo. Embaixo dos lençóis. Morreu. O quê? O assunto está encerrado. Morreu. O Gastão apresentou uma proposta que está de acordo com os objetivos da empresa. E para o grupo também. A Lola foi nocauteada. Não pôde se recuperar da surpresa que lhe causou o André estar com a foto dela. O que está fazendo aqui? Ele queria isso. Eu conheço o cara. Faz uma na frente e outra por trás. Sabe como é que é, né? Você conhece o Gastão. De onde você conhece ele? O que houve com o Lavo? Quem é você na realidade, Lola Padilha? Você me roubou. A capa da Dom tem que ser uma modelo, uma estrela. Ela sabe. Lola Padilha não é ninguém pra isso. O número que vocês vão imprimir é esse aqui. O que é isso? Não posso acreditar. Não posso acreditar. Alô? Alô. Lola Padilha. Está despedida. Despedida? Despedida? Andrei? Andrei, peraí. Quem está despedido? Quem está despedido? Lalo Padilha, ninguém despede ninguém. Lalo, qual é o problema? O que aconteceu? O que aconteceu? É. Que eu fui despedido. Isso aconteceu. Agora vaza. Me deixa sozinho. Mas como foi demitido? Despedida. Mas eu te avisei. Eu falei que se passasse por cima de alguém, você... Eu te avisei o quê? Te avisei o quê? Eu te avisei, eu te avisei. Passar por cima de quem? Por cima de você que eu vou passar aí com um trator. Por que eu fui escutar você? Por que você me mandou até a editora fantasiado de mulherzinha? Quer saber? Olha. Leva todas essas coisas, essas roupinhas, esse troço. E some. E cala essa boca. Eu quero sumir. E me deixa em paz, Grace. Eu não quero ouvir os seus conselhos, tá? Não fala nada. Calma lá. Eu não quero saber. Eu quero ficar com você. Eu quero te ajudar. Não. Não. Uma coisa era certa. Com o Lalo, isso nunca teria acontecido. E não me ligam. Mas a Lola tinha sido demitida. Tem coisas que uma mulher faz que ninguém perdoa. Não, 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 não fume, por favor. Escuta, eu tenho uma coisa. Pode me ouvir um segundo. Não entendo o que ela esperava. Os parabéns. Não. Não era pra ter sido despedida. Era pra ter sido reportada. Sim, sim. Quer saber? Eu tenho que te contar uma... Um segundo, por favor. Um segundinho. Um segundinho. Um segundo. Lalo. Eu preciso que você entre em contato urgente. A sua prima é da pior esquerda. Dá uma licencinha. Eu tenho que... Shut up! Get out! Fora! Out! Verás passar o cadáver do teu inimigo. Alô? Gastão, não pergunte o que aconteceu. Mas o pior está por vir. Despedi a Lola Padilha. Estou chocado. E eu estou indignado, furioso. Me apunhalou pelas costas, deu uma contra-ordem e imprimiu o número com a foto dela na cava. Percebe? Mas deve ter havido um erro. Erro nenhum. Foi obra da Lola. Não, não. Não consigo entender. O que você tem que entender é que vamos afundar. A demissão da Lola não vai frear o desastre que está por vir. E acho bom você me ajudar a falar isso, porque o próximo despedido é você. Eu já vou pra aí. Ah, meu amor. Estou tão feliz que até te acho linda sem maquiagem. Brincadeirinha. Eu quero ser mimado. Tenho tanto pra festejar. Já avisou a Andrei que eu estou esperando aqui? Eu avisei, mas eu já tinha dito pro senhor que ele estava muito ocupado. Eu só pedi que você avisasse que eu estava aqui. Sim, sim. Não, me desculpe. É tão incompetente que nem sabe fazer isso? Não, bom, me desculpe. O que foi? Estou te esperando, né? E por que não me avisou? Mas eu tentei. Não me avisou nada? Naquele dia, no meio daquela catástrofe, Lalo aprendeu uma lição. As mulheres, quando estão deprimidas, saem pra caminhar sem rumo, esperando que alguma coisa inesperada aconteça. Ai! Alô? Ai, que belo dia, né? O que você quer? Saber como você conseguiu fazer tamanha palhaçada. De onde você tirou a ideia de que podia ser a capa da Tom? Os empregados não podem sair na revista mais conceituada do país. Você é genial. Eu... Me conta. Quem, quem meteu essa ideia absurda na sua cabeça? Eu tô achando que você é a pessoa ideal pra fazer as coisas. Tá, ganhou, ganhou. Agora tá com o caminho livre. É que, na verdade, você facilitou tanto que eu não consigo acreditar. Você é mais ingênua do que eu pensei. E isso confirma a minha teoria. As mulheres não podem ocupar certos cargos de poder. Esse é o território masculino. Essa é uma velha frase do Lalo. É, sim. Ele aprendeu comigo. Mas, enfim, eu te desejo sorte e... Bom, tomara que você logo encontre a sua verdadeira vocação. O Lalo mal conseguia dominar a raiva. Ele era uma panela de pressão prestes a explodir. O que não demorou muito pra acontecer. Aí, aquela não é a bruxa da revista? Ai, me varre todinho, minha bruxinha. O que que tá olhando, ô babão? E você também. O que que vocês não vão pegar a mãe de vocês? Menosho? Cachorros? Isso vai pôr em risco toda a negociação. É a pior decisão que podia ter tomado. Mel, você sabe muito bem que eu jamais teria tomado essa decisão. A Lula Padilha fez isso pelas minhas costas. Dando desculpas. Você não tem vergonha, Andrei? Como pode ser tão inconsequente e tão covarde? Mal sabe dominar uma funcionária. Por favor, dispense certos adjetivos. A Lula Padilha não é uma funcionária. É a diretora da revista. E por isso ela deixa de ser uma funcionária. É uma funcionária sua, uma funcionária minha. Eu não podia saber que ela ia ficar completamente louca. Como eu ia saber? Ela é a consequência dos fatos. Por isso eu despedi, eu despedi. Você tem consciência que com isso a empresa está correndo um grande risco? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. A Lula Padilha me arruinou. Me arruinou! Essa mulher aqui no envergosto. Adorei que a Lula tenha feito isso. Não pode falar de coisa dessas. Será que não vê que a editora pode fechar? E aí todos nós vamos ficar na rua. Ai, sol, a única coisa que eu vejo é que a gente se livrou da Lula. Isso é muito bom. Agora, tem uma coisa. Não está nada mal a matéria da Lula. Ah, que é isso, pofo? Essa matéria, hein? Não tem nada a ver com a Dom. Ah, claro. Você tem razão. Já viram? Já viram? Já vimos. Olha, olha. Tô crente que é a novidade, hein? A novidade é que o Andrei demitiu a Lula. E todos nós podemos perder o emprego. Conta aí, conta aí. O que mais? Quem vai perder o emprego? Fernando, a bomba explodiu. É um desastre total. O que foi? Olha, graças à sua amiguinha e à ajuda que deu a ela. Você também é responsável. Apoiou uma estranha em vez de apoiar os seus colegas. Mas então, eu prefiro apoiar uma estranha em vez de um canalha como você. Você sabe disso e eu acho que todo mundo aqui também já sabe. Então vai se acostumando e aproveito para comunicar a todos. Estão diante do novo diretor da revista Dom. Ah, o que é isso? Já foi para o meu ouvido? Não, mas não vai demorar. Por favor, pessoal, isso é tudo mentira. Quer um cappuccino, diretor? Não acredita nisso, não. Um cappuccino, rapaz, não seja ridículo. Na editora, o Fernando cuidava do cargo da Lula. Enquanto eu, como uma boa melhor amiga, cuidava do seu ego. O que você quer? Você fez a coisa certa, parabéns. O que é, hein? Eu estou aqui com a revista nas minhas mãos. Ela ficou uma maravilha. A sua foto, a matéria principal, ficou tudo incrível. E o melhor, nem parece a revista Dom. Não, não é a Dom. Por isso que me chutaram. Quem publicou foi você. Foi uma burrice passar por cima do André. E você me avisou, né? Eu estava errada. Não, eu estava errada. Um homem não pode trair alguém que confia nele. E eu traí o André. Ai, por favor, com esse seu pessimismo radical, você não vai chegar a lugar nenhum, Lalo. Eu sou um estúpido, só isso. Eu sou um traidor, sou um cara mau caráter. Eu sou um otário. E aquele Fernando que me convenceu a fazer aquelas fotos estúpidas. Não quero que fale assim, tá? Pode parar. Ah, Grace. Peraí, peraí, que tem uma outra ligação. Oi. Lola, tudo bem? Não, me telefona mais. Lola, me escuta, por favor. Foi você que me convenceu a fazer aquelas fotos estúpidas. Mas... Não, você fez de propósito. Lola, Lola. Que coisa. Por que me deixou falando sozinha? Não gosto disso. Com quem tu vai falando? Ninguém, Grace. Ninguém, ninguém, ninguém. Até com você eu briguei. Tudo bem, eu não estou chateada. Você não está, mas eu estou. Eu estou. Antes, eu era um homem, éramos amigos e não tinha problema. Agora eu sou mulher e não somos amigas. Nós não podemos ser melhores amigas. Por quê? Porque as mulheres não sabem ter amigas. É justamente o contrário, Lalo. Desde que virou mulher, você tem se arriscado pelo que acredita. E isso é muito lindo. É isso que eu gosto em você. O amigo que você é. Um homem inovador, sensível, sensato. A sua foto e a sua matéria são a prova. Ah, é que você gosta de mim, Grace? Olha, eu vou desligar, tá? Não, 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 Lalo. Espera, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho certeza de que esse número da revista Dom não vai passar despercebido. Nem me fala. Tinha dois caras aqui me mandando beijinho. Eu queria te reconhecer. Era, não foi a revista. Sabe o que foi que eles reconheceram? O corpo. Mas isso é maravilhoso, porque a Lola Padilha agora existe. Era isso que a gente queria ou não? Você queria isso. Pra mim, a Lola Padilha não existe. Lalo, escuta uma coisa, eu quero te ajudar. Eu vou até a editora e vou dizer que se perderem você, quem vai sair perdendo nessa são eles. E vou dizer isso na cara de todo mundo. Vai ver, ok? Alô? 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 Nossa, o sinal aqui é péssimo, Buggy. Tá tudo bem? Não muito. Na verdade, a Lola nunca tinha estado tão confusa. E ela não era a única. O Andrei não parava de dar explicações aos curiosos investidores da Dom. A capa... A capa, não. Eu entendo, não pode ser uma desconhecida na capa. Mas é que a sua empresa apoia uma revista. Não pode apoiar. Não, não, eu entendo. Não pode apoiar uma revista. Depois da tempestade, sempre vem a mudança. Ah, você tem a mudança. Eu sei. E eu quero te dizer uma coisa. Acho que chegou o momento de formarmos uma aliança. E pra isso, você vai ter que me garantir a direção da revista. Ah, legal. Espera um pouco, espera um pouco. Que benefícios eu teria com isso? Eu não tô entendendo. Você teria influência nas matérias, uma porcentagem na publicidade que entrasse, lucro em tudo. Ah, então vale a pena pensar. Vale a pena pensar. Mas você sabe que não teria acesso ao que eu estou te prometendo. Claro. Deixa comigo. Uhum. Olha. Eu convenço ele sobre como podemos fazer. É, isso, faça isso. Ele adora lucros. Perdão. Do que vocês têm que me convencer? Lola, vem cá. Sai daqui. O que é isso? Não chega perto de mim. O que foi, Lola? Me demitiram por sua culpa. O que você tá falando? Você não ouviu o que eu falei? Eu ouvi, demitiram você. Mas por quê? Quem? O que aconteceu? Você arruinou a minha carreira. Que pau é esse? Lola, eu tava apoiando a sua ideia. Eu continuo acreditando na sua ideia. Do que você tá falando? Eu tô falando com você, por favor. De essa caixa, solta. Então me diz o que você vai fazer, tá? É só o que eu quero saber. O que eu vou fazer, não tá vendo? Vou embora. Você não pode ir embora, Lola. Ah, não. Lola, você não pode ir. Seria uma perda terrível pra mim e pra editora também. Ô, Lola, olha só. Você não pode deixar o seu lugar pro gastão. Não sei por que você foi me convencer. Olha aqui, meu filho, num banco bonzinho, não. Porque esse personagem de bonzinho já não cola. Eu não entendo, não entendo. O Lalo nunca ia ter te ouvido. Ele jamais ia ter seguido um conselho seu. Porque ele não confiava na sua opinião. Ele não confiava em você. Olha, você confia em mim porque eu fui o seu único amigo, entendeu? Vem cá, o que foi? Qual é o problema? Qual é o problema? É. Que eu me deixei levar, é isso. Que eu sou muito impulsiva. É isso. O Lalo nunca teria feito nada do que você disse. Ele nunca teria chegado ao extremo que eu cheguei. Porque você falou, né? Aí eu escutei. Tá, para de falar do Lalo porque ele não está. O Lalo não está mais aqui. Não tá vendo? Não percebeu que ele não está? Tem razão. O Lalo não está. E eu também não. Espera aí. Fui. Do que vocês têm que me convencer? Primeiro, se acalma. Ah, nunca estive tão calmo na vida. Pode acreditar quando eu falo que vou me encarregar para que as notícias demorem a chegar ao grupo. Demorem? Ou que não cheguem. É, que não cheguem e se chegarem, bom, que cheguem com o problema resolvido. Como se isso fosse possível? Claro que é possível. Eu trabalho numa empresa que não tem só ações aqui. Tem ações no mundo todo. Isso quer dizer que para a gente não seria tão difícil. Eles não cuidam apenas do que acontece aqui. Então podemos atrasar a informação. Ah, eles nem iam perceber. Ah. E esperamos que você retribua com alguma delicadeza. Jamais esqueçam, por favor. Principalmente desse tipo. Isso é importante. Isso é muito importante. Bom, dos detalhes eu me carrego depois. A gente vai escrever o que vai acontecer com as vendas, com... E, lamentavelmente, com a Lola na capa, vamos ter que enfrentar um tremendo fracasso. É, mas para compensar essa perda, vamos ter que cortar o orçamento em outros setores. Mas já vamos resolver isso. Podemos voltar ao formato original? Claro, claro. É uma saída. É, para isso é necessário que o Gastão assuma... Eu? Eu acho que sim. Não, não, não. Bom. É. Eu amo essa revista. Por um momento, a Lola sentiu a necessidade de contar para todo mundo o seu segredo. Mas olhando nos olhos de cada um, ela percebeu que ninguém ia acreditar. E todos os nossos esforços para progredir em nossos cargos e poder trabalhar com o máximo de empenho na edição da Dom, foi tudo por água abaixo. E foi a insuperável Lola Padilha que nos levou a essa situação. É provável que fiquemos todos na rua. Ao menos ela teve a decência de ir embora primeiro. Temos que reconhecer isso. Ai, que horror. Olá, meus queridos e queridas ouvintes. Hoje, especialmente, quero pedir que me acompanhem, porque quero falar sobre a última edição da revista Dom. Essa revista dedicou a sua matéria principal ao tema A Mulher Bruxa. Muito interessante. Pode parecer uma bobagem ou uma ingenuidade, mas não é. E eu peço, por favor, que participem. Como sempre, quero que se comuniquem comigo para conversar e compartilhar suas opiniões. e aprofundar um pouco mais esse nosso tema. Já temos uma ouvinte ligando. Oi, Grace, eu sou a Inês. Você se considera uma mulher bruxa ou é apenas um adjetivo que os homens usam? É, Grace, eu acho que eu sou uma bruxa e, na verdade, eu adoro. E o que você acha que te dá essa capacidade de bruxaria? Eu acho que o que transforma uma mulher em bruxa é o sucesso. Umas têm sucesso no trabalho, outras no amor e outras na vida pessoal. É incrível a quantidade de ligações que estamos recebendo. Inclusive, o meu operador está dizendo que na televisão tem um programa que também está falando desse tema. Eu estou sem ser ofendida. Hoje de manhã comprei a revista Tomo. O que é isso? Mulher bruxa não concorda. Ah, não é para se irritar, nem para se ofender. Digam o que quiserem, mulheres, qualquer coisa. Todas sabemos que alguma coisa de bruxa, nós temos. Nunca fomos uma revista a desgotar a tiragem, porque sempre nos dirigimos ao público um público de elite, um público de primeira. Ao grão, ao grão, vamos, cartão. Sim, sim, desculpa, chefe. Mas também não podemos enfrentar um fracasso nas vendas. Por isso, eu proponho voltarmos a um formato que seja familiar e também rentável. Faz sentido. Além de sairmos desse sufoco quanto... Eu quero escutar as suas ideias. Eu acho que com as suas ideias, bom, com a ajuda de todos, vamos sair vitoriosos desse fracasso. Eu não chamaria assim, mas vamos conseguir. Eu acho humildemente que o principal é voltarmos à ideia original. O que é isso? É voltarmos a ser a revista que vê as mulheres só como belos elementos decorativos. Olha, não é que eu pense assim das damas, mas é o que vende. E isso como seria? Licentinha, licentinha. Eu acho que seria... Os senhores estão falando da nossa revista na televisão. Eu imagino, eles devem estar triturando a revista. Não, 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 não estão triturando, senhor. Sai, 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 fora. Fora, 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 fora. Que isso, um cachorrinho? Lola, Lola, você viu o que está passando na televisão? Não interessa. Não, 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 é importante. Já me aportar. Lola, Lola. Você viu o que está passando na televisão? Ah, Júlia, eu não... Que somos um sucesso, não viu? Porque a revista é um sucesso. Ah, tá bom. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vem comigo. É importante, porque eu estou meio... Claro que é importante. Vai lá. Bom, chegaram as revistas como sempre. Isso. Várias, mas separei uma em particular. E com uma capa muito peculiar. Que é essa, a revista Dom. A Mulher Bruxa. Está ótima. Olha, com uma vassoura, muito sexy. E a pergunta óbvia de hoje é... Existe a Mulher Bruxa? Olha, eu nunca escutei isso. Nunca escutei mesmo. E olha que eu já escutei muita coisa. Mas eu acho que Mulher Bruxa é uma espécie de... Isso é ótimo. Olha só, presta bem atenção. Fala. Eu quero que você consiga tudo sobre isso. Comentários, opiniões, tudo que se refere ao último número. Eu quero que você ligue e pergunte como estão as vendas. Sim. E aí, lembra de tudo? O que eu pedi? Sobre as vendas. E o que mais? Que você consiga material, comentários, opiniões, que você consiga tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Você consegue tudo? Pode ser? Então tá, obrigada. Você tá, claro, mãe. Não me apressa. Não me apressa. Eu não demoraria tanto pra decidir porque temos que tomar uma decisão logo. Assim eu fico mais tranquilo. Calma, calma, Theo. Sem pressa. O Andrei sabe. Eu sei que ele sabe, mas o quanto antes de você promover o Gastão vai ser melhor. Todo mundo sabe. Eu entendo perfeitamente, mas como o Gastão disse, eu não quero tomar decisões apressadas. Não, mas vamos levar em conta que podemos reverter essa situação se tivermos uma proposta forte pro próximo número. Mas o que é isso? Ele é o único que pode tirar a proposta. Mas o Gastão, é o único que pode me salvar. O Andrei, eu acho que eu queria... Não, isso também é importante. Ah, é? Então dá licença, tá? Com calma, com calma. Eu quero falar o último número. Pode ser? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso a gente vai ter que... Não, não, não. Olha só, eles estão vendendo como nunca. Todos estão falando da matéria principal e da capa. E aproveitando que você está aqui, que... Tipo de mulher é você, por exemplo. Eu não quero ficar de fora, então eu tenho que dizer que eu sou uma mulher bruxa. Eu não posso ficar fora de moda. Claro, senão você ficou... Senão não existo. Claro, você... Pra mim tá muito claro. Hã? Isso gerou um debate? Um debate vende. É o que interessa, ou não? Ah, que isso? São as palhaçadas dos engraçadinhos de sempre. Mas que debate? Debate? Desde quando a gente se interessou por debate? Não são os números que interessam? O que interessa não é vender? Que debate? Senhor, 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 me desculpe. O que foi isso? Não, não. É que eu estou muito contente, porque a revista esgotou e não tem mais exemplares. Evoluir é imaginar um mundo mais unido, sem barreiras. Há 50 anos, Mr. Fisk fez uma escola assim, diferente. Criou um método único. Tudo para derrubar as fronteiras impostas pela língua. Hoje, ele agradece aos 10 milhões de alunos que fizeram do seu sonho uma realidade. Muito obrigado, Brasil. Fisk. Evoluir sempre faz a diferença. Nesse verão, a música vai aparecer quando você menos esperar. São 10 mil frutários com iPod dentro do picolé mesmo. Promoção iPod no palito. Achou? Levou na hora. É natural do verão ter música. É natural ter frutário. Do avental, me entrega aí uma cervejinha e um bicho desse pronto. Na hora. Agora é no prego. Fiado. É, né, né. Fiado só no armazém Paraíba. Mas do avental. Nananina, não. Isso mesmo. Tem o Motorola W75 que nessa folia baixou para 79. Mas é claro que esse preço ninguém tem. Só 79 reais em 10 de 7,90 sem juros do Claro Cartão. Fiado sem complicação. Só no armazém Paraíba. Oi, gente. Eu tenho uma ótima novidade para contar. É que as craques Vitarela estão com novas embalagens. Lindas. E mais, além da tradicional, da integral e da água e sal, agora tem a light e a novíssima crocs. Fininha, crocante, divide no meio. Uma delícia. Então, eu estou esperando o quê para aproveitar tudo isso? Gente, espera aí. Espera aí a pergunta. Por que sou de casa? Cream Crackers Vitarela. Uma melhor que a outra. Escolha a sua. Difícil resistir, né? Abram malas para a eletrofolia. Porque na Eletro Shopping preço baixo não é fantasia. E no bloco da informática tem computador muito abaixo do preço e em 10 vezes sem juros. Este com 512 de memória, gravador de CD e monitor LCD. Somente 10 de 79,90 sem juros. Está muito barato. É um computador com monitor LCD de 15 por apenas 10 de 79,90 sem juros. E este dá positivo com processador pente dual-core. 512 de memória, gravador de DVD e monitor LCD. Somente 10 de 129,90 sem juros. Na folia de ofertas Eletro Shopping. A Telecena Completa, com sorte extra, o Ganjá fez tanto sucesso que eles continuam. Além de um milhão com mais ou menos pontos, tem o Ganjá com modos, TVs de plasma ou 2 mil reais por mês durante um ano. E mais 200 mil reais com a Telecena Completa. Compre já! Repete isso. A revista esgotou e o distribuidor me ligou para perguntar se vai ter mais uma tiragem. Olha, esse é o detalhe da agenda. É a primeira vez que a revista esgota no primeiro dia que sai para as ruas. É, é uma alegria. Surpreendeu. Esse número surpreendeu. Realmente estou muito surpreso. De verdade. Isso não é bom. Eu também acho. Se nós tivermos cometido um erro, isso não é bom. Eu também acho. E é claro que tudo isso foi ideia da Lola Padilha também, né? Nós não podemos esquecer isso. Caro Castão. Senhor. Você queria colaborar, não é? Mas é claro que sim. Então, é... Você vai trazer a Lola Padilha de volta para a empresa. Você sabe como. Tem seus métodos. Eu sim. Tem encantos. Você tem... Fernando. Sim. Está ocupado? Não. Vamos, por favor. Aqui o contrato, caso queiram ler de novo. Até logo. Eu mato isso aí. A gente nunca sabe para onde pode avançar e se dirigir uma ideia. E o que pode desencadear. Sim. Escuta, Theo. Temos que fazer alguma coisa. Claro. Trazer a Lola Padilha. Trazê-la. Não, não me olhe assim. Não me olhe assim. Que negócios são negócios. Traga-la de volta. Está bem? Eu tenho muita coisa para fazer. Está olhando o quê? Idiota. Bom, realmente isso abriu o debate. O assunto da mulher bruxa e principalmente os tipos de mulheres que nós temos hoje. As diferenças dessas mulheres. Essa sou eu. Essa sou... Sou eu. Por que não atender o celular? Você é o assunto do momento. Eu não posso ficar fora dessa. Espera aí, Grace. Para de falar um pouquinho. Que parar? Recebi milhões de ligações só para falar de você. Vai ter uma segunda tiragem. Que loucura, é verdade? Não sei, não sei, não sei. Também não me interessa. Não me interessa nada. Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes. Mas isso não vai acontecer. Só um minuto. A qualquer momento o telefone vai tocar. E vai ser o Andrei. E vai ter que estar muito preparado para defender o lugar do Lalo. Ouve o bem? Não, eu não vou te ouvir mais. Eu não vou defender nada para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. Eu não quero ir mais àquela editora. Não suporto aquela gente. Eu não quero saber de nada com ninguém. Nem com o Andrei. Nem com... Nem com... Com nada. Nem com ninguém. Será que eu não estou sendo clara? E me deixa sozinho. Vê se não me enche. Eu vou para o meu quarto. Quero ficar sozinho. Atende aí, Lola. É, é incrível. Ela não atende. Só me ignora. Não sei mais o que fazer. Fernando, você viu que canalice? Que vergonha. Natália, olha só. Eu não estou no bom dia. Estou de mau humor. Então eu prefiro... Eu acho absolutamente absurdo o que a Lola ter mandado em primeira revista sem o consentimento do meu pai, goste você ou não. Ele ainda é o chefe. Isso que você está chamando de canalice é um sucesso de vendas. Não nunca se vê em tanta revista. Fernando, eu quero falar com você. Olha, Gastão, se quiser falar comigo, abaixa o seu tom. Não, que abaixe o tom que nada. Eu quero dizer só uma coisa. Que a Lola e você não vão abandonar a minha carreira. A minha carreira. Que carreira. Para ter carreira, você tem que ser bom em alguma coisa e ninguém te conhece como nada. Fernando, calma. Você está sempre em segundo plano. Você é o diretor. Você está falando como diretor. Calma. Bem contente. Vamos até ali. Vai, que depois eu mando o balanço de tarde. Vai lá, o cachorrinho. Olha só. E aí? O que foi? Não, não foi nada. Desculpa, tudo bem? Não, eu não estou bem. Eu não tive um bom dia e quero ficar sozinho, viu, Natália? Toma. É a sua revista, que na verdade é um sucesso. Ficou maluco? Brigou com o Fernando e ainda discutiu. E não é a primeira vez, hein? O que você está pensando? Essa é uma empresa séria. Quê? Não falei nada. Melhor desse jeito. Então. Como vai fazer para trazer a Lola Padilha de volta, hã? Não, 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 eu queria falar sobre isso justo. Eu tenho que ligar. Eu não posso fazer isso. Vou parecer um idiota. Não, você não vai parecer um idiota. Eu quero que o idiota convença a Lola Padilha a voltar para cá. Se não, esquece seu cargo. O quê? Lanchonete. Não, não, lanchonete não. Por favor, lanchonete não. É isso mesmo. Lanchonete não. Lanchonete não, por favor. Gastão, pode vir aqui, por favor. Escuta uma coisa. Se eu quiser que você dê cambalhotas, você vai dar cambalhotas. Se eu quiser que você imite a Pantera Cor-de-Rosa, você vai imitar a Pantera Cor-de-Rosa. Se eu quiser que você entre no vestiário com uma mulher babada, você vai entrar. Quem demitiu a Lola Padilha foi você, chefe, por favor. E o que isso tem a ver? Eu vou perder o negócio da minha vida por causa disso. Tá, aí eu chamo, mas ela não vai querer. Escuta, você fala o que você quiser. O que puder com sentimento, entendeu? A empresa vai saber recompensá-la. Recompensá-la? Você ficou louco, está pedindo o impossível, ela não quer me ver. Você a demitiu, você a demitiu, você a demitiu, foi você. É justamente por isso. É justamente por isso. Eu estou mandando um idiota que se dá bem com ela. E esse é o gesto da empresa. Ou seja, que a empresa vai abaixar a cabeça. Ah, mas é claro. Mas quem acaba sempre baixando a cabeça é o Gastão Sánchez. Ah, e não estávamos dando tudo pela empresa? Pela vida? Pela editora? Pela revista? Amo as mulheres. Amo a revista. Vamos, Gastão. Essa é a oportunidade. Agora é a hora de demonstrar isso. Tá bom, mas não sei se ela vai aceitar. Ela é muito orgulhosa. Ah, vai lá. Aumentam zero na proposta. Mas eu quero a Lula Padilha. Sentada hoje mesmo na sua sala. É a primeira vez que eu gosto dessa frase idiota. Traga água, por favor. Fiquei com a... aqui. Não dá pra dormir assim. Eu não consigo, não consigo. Tenho pesadelo acordado. Tenho pesadelo dormindo. Tenho pesadelo... Ai, Lula, o que que é isso? Pesadelo. Quem será? Quem será? Eu não acredito. Eu quero paz. Me deixem em paz. Eu preciso de paz. Lula. Tá fazendo o que aqui? Vim beber um cafezinho e assim a gente começa... Não, paradinho aí. O limite é esse. Você aqui não entra. Engraçado. Além dos documentos, você usa a casa do Lalo. Tá bom, tá bom. Falando sério, o Andrei me mandou pra convencer você a voltar. Pra onde? Pra editora ou pra ocupar o seu lugar? As duas coisas. Ah, é? Então você fala pro Andrei, que de todo meu coração... Fala que da minha parte eu agradeço muitíssimo, mas eu não vou voltar. A empresa está disposta a recompensar você generosamente. Ah, a empresa. Então você fala pra empresa que eu agradeço, que eu não preciso de nada. Reconsidere. Você também. É patético ver como se humilha na frente de uma mulher. Se Lalo é seu primo, coisa que eu duvido, devia cuidar do cargo dele. Você não vai me convencer com isso. Olha aqui, eu não volto pra editora nem por todo o ouro do mundo. Falando em ouro, o Andrei te mandou isso. Ah, deixa eu ver. Quatro zeros. Ai, que cara miserável. Ah, eu estou autorizado pra... Ah, ficou animada, né? Acontece que eu não negocio nada com você. Ah, não, é? Não mesmo. Então, meu querido, por favor, você conhece o caminho da rua? Eu sei. Isso, então cai fora. Até logo, foi um prazer. Até logo, igualmente. Se cuida, hein? Ela disse isso? Ah, deixa pra lá. Ela recusou, vamos falar de outra coisa. Por que não deixa a direção comigo? Com você? Bom, pelo menos até o Lalo voltar. Eu posso me dedicar, eu vou levar adiante esse negócio, chefe. E eu, e não a Lola. Eu vou dirigir essa revista como nunca ninguém dirigiu. Porque eu... Chefe. Chefe. Tudo bem. Isso é um sim? Se preocupa em acalmar as pessoas. Não entendi. Há rumores de desestabilidade. Algum idiota espalhou esse rumor e é preciso que... As pessoas se acalmem e pra isso conto com você. Tá, tá, ok. Mas a respeito do que me disse, quando eu disse... Não vou te demitir. Se preocupa com os rumores. Eu cuido do resto. Você não está pensando em se humilhar pessoalmente diante da Lola, né, chefe? Leite frio, duas de açúcar, sem mexer. Obrigado, Gastão. O prazer é meu, chefe. E-mail do Andrei? Mandou agora. Deixa eu ver. Lalo, não sei como está a saúde do seu pai, espero que melhor. Mas aqui estamos em crise. Quero você de volta. Sua prima não fez o trabalho que eu pensava. Me responde urgente. Quer dizer que eu não sou o que você pensava, né? Você também não, Andrei. Curta. Aguirre. Não te penso atender. Atendeme, Lola, por favor. Que te atienda Gastão e toda a sua família. Que te pensas que sou eu? Não te vou atender, Aguirre. Pobre. Olá. Lola. Aguirre. Sei que estás muito enojada. Mas creeme, dame e dame uma oportunidade de falar comigo. É? É? A outra possibilidade é que eu te trate como... Perdão. Ou que eu te trate como você me tratou a mim. Abremos como gente civilizada. Ah... Hum? Esta mañana você não se comportou assim comigo. Então eu lamento. Eu lamento por você, por mim, por Lalo, por os filhos do mundo. Mas eu não me torno a editorial. Não entendo, não entendo. Isso é... Ah, ah. Isso é... Aguirre, Aguirre. Senhor, senhor. Estou respondendo mails de novas empresas interessadas em publicitar em Dora. O que? Sí, como oi. É uma catarata de mails. É impressionante. Empresas constructoras, autos. Até uma marca de roupa feminina. Não. Íntima. Não pode ser. Jamás tivemos em Dora marcas de bombacha que você te... Ah, é um mercado. Se mueve. Esta chica vale seu peso enorme. Há que retenerla a toda costa. Como seja. É um segundo, Facundo. Decime, o que pasa? Não, queria dizer que tudo isso que você está dizendo por aí, de que eu fui a que lhe acertou as fotos a meu papá para dar tapa da revista e essas coisas prejuiciosas, envidiosas e competitivas que dizem a gente que trabalha cá. São mentiras. Bom, está bem. Igual, isso já não importa. Não, sim. A mim parece super importante que o tenhas em conta, porque não é assim. Bom, eu tenho que seguir trabalhando. Eu também tenho que seguir trabalhando. Bom, listo. Me faz um favor, pode ser que na próxima meia hora não me moleste absolutamente ninguém. Não, não, não. Não, não. Ninguém. Listo, obrigado. Espera, 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 chico, a ver, o que está acontecendo? Listo, te podes explicar? Se querem saber, não me me devolvam louco. Estamos... Escuchame. Espera, espera, espera. Até hoje a la manhã, eras o novo director da editorial. Agora, o que? Que nos van a enxergar. Claro, o que pasa? Estou nerviosa, um pouco. Contame uma vez. O único que eu posso dizer é que a situação está difícil, mas por agora, só por agora, a empresa não vai acertar. Bom, mas então, explicá-te o que está acontecendo. Você é o diretor ou não é o diretor? Estou nervioso. Não posso dar mais respostas. A empresa e eu pedimos que voltem a trabalhar e, em qualquer caso, vamos a convocá-los para uma reunião general. Assim que agora já escutaron a trabalhar. Bom. E calmen esses nervios, a trabalhar. E para variar, hagan bem seu trabalho. Que pasa, Victoria? A mí me vas a decir la verdad. Quiero saber qué está pasando. Teo quiere que vuelva Lola. Pasa que tu teléfono está sonando e não estás em teu posto de trabalho. E a vos te contratamos para que estés em teu posto de trabalho. Sabes fazer tu trabalho, sim? Obrigado. E isso? Não sei. O mandaram da oficina. Veremos. Que se eu, não sei. Bom, Lola, primeiro te quero dizer que lamento muchísimo haberme peleado com vos hoje. E se realmente é verdade que não me queres ver mais, apaga este vídeo. Ah? 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 Se o seguís vendo, me alegro. E te felicito porque a revista é um êxito. E tudo graças a tua nota central e a a tapa e as fotos que fizemos, mas eu sei que todo o mérito é teu. Porque arriesgaste e ganaste. Eu estou seguro que Aguirre jamais se vai animar a dizer isto, mas eu estou convencido que se não volveste, isto se cae a pedazos. Acá estão em jogo os meses e meses de trabalho. Não vou, não vou. Não, não, não vou. Não, não, não vou. Estou em risco também, perder o grumo inversor. Bom, shh. Outra coisa que seria trágica. E por sobre todas as coisas, te estás perdendo a oportunidade, Lola, de deixar a tua marca personal a tudo isto. Eu sei que estás dolida em teu orgulho mais profundo porque sos uma mulher incrível. Sos uma mulher única. Sos inteligente, sos hermosa. Me dá um pouco de vergonça tudo isto. Mas estou seguro que nem teu primo se hubiera animado a fazer o que fizeste vós. Você dá conta o que está dizendo este tipo, não? Com a imagem da revista, mas com teu primo ao frente de tudo era realmente impossível. Mas quando apareste vós como que apareceu uma esperança. Por isso é que me animé a insistir de fazer as fotos. E... E esse dia para mim foi um dia mágico, foi um dia especial. E mirá que em minha vida não há um... A todas as mulheres nos gusta escutar como um homem alaga a sua melhor amiga. Salvo quando a tua melhor amiga em realidade é o homem do que estás enamorada. Apareciste vós, assim, toda... alborotada como sos e... e a despertaste. Desde que pisaste na oficina já nunca mais nada foi igual. Mi deseo é que estés acá. Acá. Con... Conmigo, con todos, quero que sepas que seja qual seja a tua decisão, eu a vou respeitar. E agora? Que vai fazer? A Guirre se sentía como sua editoria. Vacía, sola e sem futuro. Era evidente que a ausência de Lola o havia afetado mais do que o esperado. O senhor, se sente bem? Sim, graças, Julio. Não quer que lhe peda um taxe, um remis? Não, 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 não. Bom, boas noite. Boas noite, querida. Aguirre. Julio. Lola. Eu acho que você e eu nos devemos uma conversa. Obrigada por vir, e ver. Sim, não quer dizer que viva. Talvez seja o que você quer, mas as coisas são diferentes. A verdade, que o que quero de regreso é a Lalo. Mas te confieso que não estando ele, você é a minha melhor opção. Sim, a única. É verdade. O que você quer de açúcar? Não, não, não. Como Lalo. E que é o que mais extraña de Lalo? Ui, ele mesmo. Todo ele. Nos entendíamos assim, com os olhos fechados. E ele cresceu aqui. E a editorial cresceu graças a ele. Todo. Ele puso aqui. Todo. Puso. Não sei o que puso, mas puso aqui. E tem, 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 inteligência, talento, hambre creativa. E eu lhe dei crédito e ele respondeu. E não sei porquê. Há algo em você, há algo em suas decisões mais apresuradas, impulsivas, como isto de mandar a ela a imprimir a tapa que eu mesmo desautoricé, não? Não sei se acordar a ela, não sei... não sei se acordar. Está bem? Sim. Sim. E... pensou alguma vez que poderia passar se... se Lalo não volviera por um tempo ou nunca? E como te disse, eu sou a minha melhor opção. A única. Desde agora, o que eu digo, palavra santa. Que bom! Que bom! Que bom! Quando lhe vea a cara a Gastón. Que bom! Que pesitos, a gente tem que amar! Que é a... You do it! Yeah, you do it! Que bom! Que bom! Que... que... que pasa, mi amor? Dizite, mi amor... Pero, pero que pasa? Para que eu esperava? Lola, que tenias? Sou. Quem morreu aqui? Lola, Lola. Lola, vou direita, hein? Estás enamorada de um lúter, ah! Pobre Aguirre, pobrecito, la cara que tenía, emocionado. Lágrimas en los ojos. Sí, y hablaba de mí, pero como si fuera su hijo. Y lloraba de mí, de Lalo, no? Sí. Y yo no sabía qué hacer, pobre hombre. Me emocioné también bastante, pero cualquier cosa daría pobre para sacarle esa angustia, la tristeza que tiene. Ay, Lalo, es lo más dulce que te escuché decirles de que te conozco prácticamente. Ay, sí, estoy muy sensible. Sí, te estás poniendo bueno. Sí, me estoy convirtiendo en mujer. No! Y vos me decías, ¿qué vas a hacer? Esto voy a hacer, esto. Volvió Lalo, Lalo volvió para quedarse con el cuerpo de mujer. Sí, pero volvió Lalo, que vuelva Lalo. Lo que yo te decía era de que ibas a hacer, no con la editorial, sino con Facundo. Está claro que ese muchacho está interesado, por no decir que está enamorado de vos. De... Mirá, yo a Facundo le voy a decir, eh... Mirá, Facundo, tu vida muy lindo. Sí. Me emocioné también, porque estuvo bien. Sí, sí, sí. Pero yo acá y vos allá. Bueno, vos acá y yo allá. Lalo... Dios, qué bueno que volviste. Lalo... Qué bueno. ...o Lola. ¿A quién estaba abrazando Facundo en ese momento? Y de una plataforma seguro te vas a acertar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sí, sí, sí. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente. ¡Ah! El disco de tu corazón, 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 el disco de tu corazón. Pasemos a lo bueno, desaste de tu ropa y dime, Transcrição e Legendas Pedro Negri